Venho para esta informação turco da primeira grande família, perdeu a vida novo para o câncer, vamos contar tudo para vocês, já peço a todos que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Todo mundo conhece Lúcio Mauro Filho, que viveu tuco na segunda versão de A Grande Família, 2001. O que pouca gente sabe, ou se lembra, é que o personagem foi interpretado, na primeira edição do seriado, por outro ator que marcou presença em grandes sucessos da televisão. Luiz Armando Queiroz foi quem deu vida ao rapaz sem entusiasmo para o trabalho, com muitas pretensões artísticas. Entre 1972 e 1975, figura de destaque na Grande Família original, em novelas e programas de TV, como apresentador, Queiroz nos deixou cedo, vítima de câncer. Luiz Armando Queiroz nasceu em Recife, em 22 de fevereiro de 1945. Mudou-se para o Rio de Janeiro ainda jovem, passando a conciliar a faculdade de Geografia com os estudos no Conservatório de Teatro. A vocação artística falou mais alto. Na TV, o primeiro papel foi em Selva de Pedra, 1972. No mesmo ano, Luiz Armando emplacou o tuco de A Grande Família. O filho hippie de Nenê, Eloísa Mafalda, e Lineu, Jorge Doria, contrastava com o irmão Júnior, Osmar Prado. Cheio de ideologias, por servir de voz contra o regime militar, tal personagem foi excluído do remake, já em tempos de democracia. No início de 1999, logo após a estreia de Chiquinha Gonzaga, Luiz Armando Queiroz já se encontrava bastante doente. Ele foi hospitalizado na Clínica São Vicente, zona sul do Rio de Janeiro, em 23 de março daquele ano. Queiroz lutava contra um linfoma, tumor nos gânglios linfáticos. O agravamento no seu estado de saúde acabou por levá-lo ao CTI da Instituição de Saúde. Logo, ele passou a se submeter às sessões de quimioterapia. Luiz Armando faleceu na madrugada de 16 de maio de 1999, aos 53 anos, de falência múltipla dos órgãos. Ele estava debilitado por conta do tratamento contra o câncer. Seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Triste uma pena e ter nos deixado tão novo você sabia que o primeiro turco de a grande família tinha perdido a vida para esta doença. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.